Bom dia pessoal, nós estamos em meio a uma pandemia, eu estou em Florianópolis, uma cidade muito bonita Apesar disso, o barulho que vocês estão escutando agora não é de uma cachoeira, é de esgoto caindo em um rio Que era para ser um dos lugares mais lindos aqui desse barco, olha a qualidade da água O cheiro é insuportável, podre, imagina você se alimentando, aqui agora há pouco tinha uma garça Imagina você se alimentando em um lugar como esse A gente tem que ecoar sustentabilidade e eliminar essa herança que a gente está deixando para as futuras gerações